Abre o sol e a esperança Que não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite, não Que pudesse impedir Abre o sol e a esperança Que possa impedir As mãos de Jesus Até a minha casa A verão demais Dentro de mim Vem vencendo um rio Pra me dar a vida Esse rio que é lá Na salada Na salada Na salada A verão milagre Dentro de mim Vem vencendo um rio Pra me dar a vida Esse rio que é lá Na salada Na salada Aquilo que parecia Inclusive eu parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte A verão milagre Sou um milagre e eu estou aqui Aquilo que parecia impossível É verdade Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus, eu sou minha sorte Sou um milagre e eu estou aqui Por isso eu posso orar assim Usa-me, sou teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, eu sou a tua vida Usa-me, eu quero te servir Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus, eu sou minha sorte Sou um milagre e eu estou aqui Mas Jesus, eu sou meu milagre e eu estou aqui Sou um milagre e eu estou aqui Eu sou meu 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 milagre e eu estou aqui